O torneio internacional do Clube Atlético e Cultural é só em abril, mas esta semana decorreu na junta de freguesia o sorteio da fase de grupos deste evento. Este torneio é uma referência no futebol infantil em Portugal e apesar de algum atraso nas obras do complexo esportivo, o torneio irá realizar-se. É tudo a conduzir, o torneio tem que se fazer, não faz sentido que não seja no nosso complexo. Vamos até lá tentar fazer o mais possível e com melhores condições possíveis, mas penso que tem que ser ali, porque se não for ali não tem o mesmo carisma, não tem o mesmo sentido, não perde a magia que é própria daquele local. 33 edições depois, este torneio continua a ser uma grande aventura para a organização e ano após ano, mais difícil de planear. Cada vez é maior, cada vez a trabalhar é maior, a responsabilidade é maior, as expectativas vão ser grandes, nós não devemos baixar a guarda, temos que de qualquer forma conseguir pôr em vez o projeto que é enorme e é uma referência ao fim e ao cabo para todo o país, porque inúmeros torneios em Portugal surgiram como o nosso e o nosso é um torneio de referência. Para muitos dos jovens que irão jogar, esta será uma das maiores experiências desportivas de toda a sua etapa de formação. Sim, isto é uma experiência para alguns deles, é única, é o experiente máximo na carreira deles, porque não é todos os dias que se joga com o Fulham, nem todos os dias que vão jogar com uma equipa do Dubai, uma equipa da primeira divisão espanhola, portanto isto vai ser efetivamente uma grande experiência na vida deles desportiva, que a maior parte deles não vai passar de uma carreira desportiva lúdica, não vamos chegar à profissão. O torneio do CACI terá lugar em Abril, no fim de semana da Páscoa, no Complexo Desportivo Carlos Lourenço. O grupo A fica aí, então, composto... E... E...